Fala galera que gosta de Orquídeas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos novidades aqui né, que é essa Ancleo Laína, já vendi muito a Ancleo Spirit, essa aqui é a Ancleo Laína, logo vai vir a Spirit novamente né, mas eu trouxe essa que é novidade e temos mais umas Orquídeas aqui promocionais que você não pode perder. Gente, muito obrigado por estar assistindo, lembrando a todos vocês que estamos em Guarulhos né, voltamos as vendas aqui em Guarulhos, para você que é acostumado a comprar, para cá né, aproveite, porque temos muitas promoções aí a seguir nos próximos vídeos tá bom, além dessa daqui. Aproveita, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal né, para nos dar aquela força e você não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo no final com seus amigos, em grupo de família né, pessoas que gostam de Orquídeas assim como nós. Muito obrigado gente, desde já e vamos lá. lá. Bom, só lembrando que as vendas estão sendo pelo WhatsApp por enquanto, mas logo vamos voltar com o Mercado Livre e Shopee normalmente. Então gente, essa daqui é a Ancleo Laína, Catilé Ancleo Laína, essa daqui é a Cruzeiro do Sul ó, olha que coisa linda, as duas perfumadas. E temos também aqui, aqui eu vou apresentar essas primeiro. Primeiro gente, essas aqui são chileirianas, já são plantas pré-adultas, tem Áureo versus Selfie, que tem essa floração, ela pode mudar porque é um cruzamento gente, grande. E tenho essa daqui, Rubra versus Labelão, tá vendo? Tenho poucas unidades da Rubra versus Labelão. Tenho mais a Áureo versus Selfie, umas mais torceiras, lembrando que aqueles que foram comprando primeiro, vai levando as mais torceiras. Gente, isso aqui é planta de R$40,00, você vai pagar apenas R$25,00 pelo WhatsApp. Preço incrível, não perca, garanta já sua chileiriana. E temos também aqui, eu tenho apenas duas unidades, essa daqui é a Maikai Mayumi. Planta sensacional, eu tenho apenas essas duas, quem comprar primeiro vai levar mais torceirinha. Também gente, é planta de R$50,00 cada uma, você vai pagar apenas R$25,00. A Maikai Mayumi tem essa floração magnífica, ela pode mudar um pouco a cor, mas a característica dela é essa daí. Então, aproveite apenas duas unidades, garanta já as próximas que vir, já vai vir com preço normal. E tenho também aqui, essa magnífica, BLC Cruzeiro do Sul. Olha que perfeição de flor. Gente, o lote aqui tá todos no botão, tá vendo, ó? Da Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul que você vai pagar apenas R$60,00 pelo WhatsApp. Elas estão todas mais ou menos assim, ó. Planta bem robusta, torceirinha, ó. Apenas R$60,00 pelo WhatsApp, garanta já a sua. E por último, essa novidade que é a Ancleolaína. Olha só, ela tem um labelo maravilhoso de lindo. E a Ancleo Spirit, ela é mais escurona aqui, tá vendo? Essa aqui vai de fora a fora. Essa já fica mais nas pontinhas. Planta adulta, gente, só tem essa com flor. Essa daqui já passou a floração, mas algumas aqui na espata. Mas todas, digamos que está sem floração. E essa daqui, se eu enviar com a flor, ela vai passar a flor na viagem, tá bom? Então, essa planta aqui é planta de R$70,00, tá bom? Planta adulta, apenas R$70,00 pelo WhatsApp. Era um pouco mais elevado, mas é como as Dúrigas, né? E a Ancleo Spirit, ela é da mesma qualidade. Tudo R$70,00. Tem aqui apenas 5 unidades, uma já foi vendida. Eu coloco lá no status do WhatsApp. O WhatsApp está aparecendo aqui embaixo. E muita gente já vai comprando orquídeas. Inclusive, uma dessas já foi, viu? Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Garanta já suas orquídeas. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não nos segue, nos segue aí. Temos também Orquídeas Continental lá no Facebook, Instagram, tá bom? Então, nos siga lá também nas redes sociais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.